Por exemplo, eu andei, eu andei num carro movido a água, eu andei no carro, não é que eu sei que o cara existe, não, eu entrei no carro, parei num poço de gasolina, falei pro cara, amigo, taca água no tanque. Eu mandei o cara pôr água, ele falou, você tá louco, seu Carlos, que me conheceram, eu ia sempre nesse poço, era na esquina lá da associação, ele falou, vai estragar o motor, seu Carlos, não pode pôr água no tanque, falei, pode, taca água aí, meu amigo, taca o pau. Ele botou mais de 20 litros de água, nós saímos andando com o carro. Como é que era o tamanho desse carro, ele era normal? Era um carro conhecido que ele transformou, era uma Cherokee e ele transformou o motor pra virar movido a água, inclusive, o que eu vou falar não é novidade, porque tem muita gente recebendo e-mail de um cara que tá colocando no mercado um kit, que ele transforma qualquer carro, você compra esse kit dele e você transforma o teu carro a água, movido a água. O que que ele faz? Ele, na verdade, a água é H2O, você quebra as moléculas do oxigênio e vira só hidrogênio, você explode o hidrogênio, é um sistema que eu não sei te explicar tecnologicamente como funciona, mas o hidrogênio é que faz o carro andar. Mas é a mesma tecnologia daquele cara que tinha o carro que tu andou junto com ele, esse que tu foi no posto, é a mesma ou é outra? É sempre o mesmo princípio, é a quebra de moléculas de hidrogênio e oxigênio. Esse cara é... H2O é a água, não é? Então você quebra o O, o oxigênio e fica só o H2, que é o hidrogênio. Mas são dois caras diferentes, um que tu andou no carro e esse do H2O. Tem uns... Pelo que eu conheço, tem uns cinco inventores de carro a água no Brasil. No Brasil? É. E lá fora também deve ter alguns, né? Deve ter. Mas esse cara... Tem carro voador já, que você sabe, já ouviu falar, né, que estão fazendo carro voador. Faz tempo, desde os Jetsons. Inclusive... Não, não sei. Os Jetsons. Mas tá virando realidade. Tem uma empresa americana, você dá um Google aí, você vai ver. Tem uma empresa americana que já tá colocando em linha de produção. Tanto carro voador como a moto voadora. Saiu essa semana na imprensa. Ah. Moto voadora. Vai custar quatro milhões de reais. É um absurdo. Caralho, é melhor ter um jatinho, né? É, é mais fácil ter um jatinho do que ter uma moto, né? É mais confortável. Com certeza, né? Pra voar principalmente, porque voar de moto... Mas o carro, esse carro voador, pelo que eu vi, você para, anda com ele na rua, com as asas recolhidas, e aí você quer voar, você joga a asa pra fora e... Sai voando. Mas dá pra você andar na cidade, normal. Isso é nos Estados Unidos que eu vou conhecer. Isso é nos Estados Unidos. Mas eu quero a história do carro água que tu andou. O cara chegou pra ti com a inovação? Tu já conhecia o cara? O cara chegou no meu escritório. Na verdade, eu conheci dois. Um tal de Sidney Godolphin, que teve comigo no Rio de Janeiro, no meu escritório, quando eu tinha um escritório no Rio. Ele me ligou, ele falou assim, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, inventei um carro água, eu preciso te mostrar. Só que ele não mostrou o carro. Ele veio conversar sobre... Aí ele falou, eu quero fazer uma corrida no Autódromo de Interlagos, com carro movido a água. Queria saber se eu conseguia. Na época, o Maluf era governador ou prefeito, não lembro. Ele falou que eu queria que eu conversasse com eles pra eu tentar intermediar essa corrida. E aonde ele iria converter todos os 10 carros da corrida, a água em 30 minutos antes da corrida. Ele queria isso. Ele falou, e eu faço um avião voar a água também. Só que aí, inclusive, no meu livro, nesse livro que eu escrevi, eu dediquei um capítulo do livro a ele, porque depois ele veio a falecer, eu soube que ele faleceu, esse moço. E... Mas depois veio esse que eu andei, literalmente, parou no meu escritório, um senhor que tava muito doente, veio com a esposa dele e me levou pra dar uma volta. Eu andei no carro, era forte demais, subia a parede tão forte. E ele queria ajuda na patente dessa invenção? Não, ele queria que eu ajudasse ele... É uma longa história. Ele colocou esse carro na presidência da república, na época do Lula. E... O Lula ficou sabendo do carro. Mas ele te procura. Ele queria que eu tentasse negociar com o governo. A patente? O projeto, é. Pra desenvolver no Brasil o carro a água? Ou pra engavetar. Hum, como assim? Tem empresa que compra projeto pra engavetar. Ah, pra jogar... Ah, sim. Tem empresa que compra projeto pra engavetar. Porque não interessa entrar. Você sabe que movimenta o petróleo no planeta? Você tem noção? Claro, sim. Eu sempre falo, eu dou exemplo do carro elétrico. O carro elétrico, Arthur, ele foi desenvolvido em 1930, cara. 1940, na segunda ganha mundial. E agora que tá vindo? Quem é o homem mais rico do planeta hoje? Não é o Elon Musk com a Tesla? Né? Um cara de trilhões? Uhum. Então, só tá vindo agora o carro elétrico. Eu ainda derrindo agora. Outret道, não estou segura e sensei. Um cara de trilhões? Um cara de trilhões? Vamos lá.